E aí galera, beleza? Eu sou o Danet Vander e vocês estão vendo aqui ó, nós já passamos da metade da nossa série Semana Dragon Ball. Se por acaso esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, tô fazendo uma maratona mostrando esses bonecos aqui na coleção Hybrid Action do Dragon Ball da Bandai. E ó, já mostrei o Tranks, o Piccolo, o Gotenks, teve o Majin Buu, o Cell também. Todos eles estão na playlist que tá passando aqui no card, mas hoje, hoje é o dia dele, o Príncipe dos Sayajins, na sua versão Super Sayajin. Nós vimos ali no primeiro episódio o Vegeta do cabelinho preto, né? Então hoje nós vamos ver aqui ele completinho aí na caixa, ó, com seus poderes. Olha que pose da hora, será que eu consigo deixar ele no final assim? Olha que legal aí dos lados também, ele carregando o seu Final Flash. E claro, com quem que ele ia tá lutando aqui? Com o Goku, né? Tinha que ser. Mas então, chega de enrolação e bora tirar daqui o Príncipe dos Sayajins. Olha o card dele, acho que dá até pra tirar aqui assim. O Vegeta pelo menos veio com card, né? Tem uns outros ali que não vieram, mas vamos ver aqui. Ô meu filho, a gente até descolou. Aí pessoal, tá na mão aqui, o Vegeta que por algum motivo tá com a roupa da saga do Majin Buu e atrás com a da saga Cell, né? Mas tá aí, as informações dele, caso você queira ler, né? Se você souber falar japonês. Na verdade nem precisa saber falar, né? Só saber ler. E vamos tirar agora o Vegeta. Nossa! Ah, já entendi, a caixa dele tá meio amassada aqui fora. Então ele tá difícil de sair. Peraí. Agora foi. Só ir com calma e cautela, né? Que a gente consegue tá aqui no bercinho o nosso Príncipe dos Sayajins na sua forma super Sayajin. Mano, tá bonito, hein? Vou falar pra vocês que eu pensei assim, ah, já vi ali o Vegeta com o cabelinho preto, né? Então esse aqui não deve ser lá grandes coisas. Mas vou falar que essa cara aqui dele, mano, na hora que eu vi, eu já lembrei dele chegando lá na luta contra o Android 20 e o 19. E ele falando lá, mas eu sou calmo e o meu coração é puro. O meu coração é pura maldade. Ah, o Vegeta. O Vegeta é da hora, né? Vamos tirando aqui esses grampinhos malditos. E, novamente, vamos ter muito cuidado aqui com esse Vegeta que eu já vi que o outro ali quebrou, né? Mas, ó, vamos ver as articulações dele aqui. Parece que até então tá tudo ok, ó. Ixi, a cabeça tá meio dura aqui. Mas, é, praticamente é o mesmo boneco ali do outro, né? Só que na sua versão super Sayajin. Então vamos dar uma olhada aqui nesse cabelão dele. Eu achei bem legal esse estilo aqui. Me lembra bastante do mangá do Dragon Ball. Essa cor aqui é um amarelo bem clarinho, quase branco, né? Com uns leves sombreados ali em algumas partes. Ó a carinha dele aí também. Esse sorrisinho de lado dele. Bem bacana, né? Ó, aqui as botinhas. Uma pena que só não é pintado aqui, ó. A bolinha, né? Do pé. Mas tem, ó, todas as articulações. Algumas um pouco duras, né? Afinal, essa figura aqui é de, cadê? 2006 esse daqui. Mas, como eu havia dito pra vocês, eu quero tentar fazer aquela pose ali da caixa. Vamos ver se eu consigo, né? Nossa, tem que ter muito cuidado mesmo. Porque as articulações aqui são bem delicadas. Ó, aqui a mãozinha dele dá pra virar pra trás também. O tronco dele, ó, inclina um bem pouquinho, mas inclina. Cabeça meio pra frente, né? Aí a gente... Ó, a luva dele aqui tem uma articulação escondida que ela mexe. Muito legal, achei que ela não mexia. Será que a gente consegue virar mais um pouquinho? E as pernas meio... Meio abertinhas, né? Ó, deixa eu colocar ele aqui na basezinha e a gente vê se eu consegui. Ah, só pra lembrar, o Vegeta também vem com essas duas mãozinhas abertas. Que eu não vou nem tentar trocar agora, né, pessoal? Porque o medo de quebrar é bem grande, não vou mentir, não. Mas olha só. Olha aí o príncipe dos Sayajins carregando todo o seu Ki. É uma figura que eu gostei bastante, viu? Mas, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que eu não entendi o tamanho dele. Porque a gente sabe que o céu é bem grandão e tal, né? Mas olha isso daqui, pessoal. Eu acho que tá meio desproporcional, né? Não, tudo bem. Você pode falar que o céu é grande e tal, mas a gente coloca ele do lado do Gotenks. Mano, olha isso. O Gotenks é uma criança. Tá certo que o Vegeta é baixinho e tal, mas... Olha isso, ó. Aqui a base aqui tá meio diferente, mas eles têm a mesma altura praticamente, ó. Não muda quase nada da altura dele pro Gotenks. Eu posso tá errado, a minha mente pode tá me enganando aqui as lembranças, mas eu acho que o Vegeta é um pouquinho mais alto que isso, né? Ó, colocando ele em comparação com o Tranks aqui. Até que aceitável, vai. O Tranks é meninão crescido, né? Tomou maisena. Ó, o Piccolo. O Piccolo é bem grandão também. Bom, não sei. Pode ser que o Gotenks que esteja fora de escala, mas a gente tem que dar um desconto, né, pessoal? Afinal, uma figura desse tamanho aqui, quanto menor ela fica, mais difícil fazer os detalhes, né? Mas apesar disso, gostei bastante do Vegeta. Ó, a gente pode deixar ele aqui, ó. Como se ele estivesse se transformando em super saiadinho, ó. Que legal. E aí, tá aí o nosso Vegeta. Vou aproveitar pra fazer uma comparação aqui pra vocês. Eu achei que o rostinho era diferente, mas é o mesmo rostinho, viu? Exatamente o mesmo boneco, só muda a pintura. E a pintura do rosto, né? Porque o corpo em si é o mesmo. Então, ó, o cabelo dele é o mesmo, né? Aproveitaram que o Vegeta, ele nem vai no cabeleireiro, nem passa gel. Ele só pinta o cabelo mesmo pra se transformar. Até hoje tem gente que não sabe diferenciar o Vegeta, o Sayadinho 2 dele, do Sayadinho 1. Porque o cabelão é tudo meio parecido, mas até que dá, viu? Só que do Sayadinho normal pro Super Sayadinho, da forma base dele, né, pro Super Sayadinho, é meio difícil mesmo de argumentar qualquer coisinha pra te ajudar, Vegeta. Mas, meu, olha isso. Ele do lado do Tranks, do lado do Piccolo aqui, preparados pra enfrentar o céu. Nossa, dá até um arrepio aqui, hein? Já pensou que da hora seria se ele vem com o tronco igual o desse daqui do Piccolo? Só que em vez de ser o tronco, ser os braços juntos com os braços sem a manga, né? E a parte do tronco azul. Aí dava pra ter o Vegeta da saga do Majin Buu também. Ia ficar bem legal, né? Porque a gente já tem o Vegeta base aqui. Então, podiam ter feito isso, né? Eu não sei como é que o Vegeta base vem na caixa, porque ele não veio na caixinha, mas eu acredito que não seja, não tenha isso, né? Mas é bem legal. Mas apesar de tudo, pra uma peça aí que tem quase 15 anos, e pro tamanho que ele é, eu acho que ela tá bem detalhada, e vale a pena. Já fiquei feliz aqui. É o que eu falei pra vocês, cada um que eu abro vira um dos meus favoritos já. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio da nossa semana Dragon Ball. É, pessoal, tá acabando, mas ainda tem mais dois pra fazer vídeo aqui. Então, eu espero que vocês estejam curtindo essa série. E se você gostou, não esquece de deixar o gostei aí pra ajudar. Ver se tá inscrito no canal também, porque daí logo que sai o vídeo, você já pode vir aqui ver, além de você tá me ajudando, né? E se você é novo no canal, eu posto vídeo a cada três dias, e de Dragon Ball mesmo já teve muita coisa aqui. Ó, só pra dar uma palhinha pra vocês, todas essas figuras aqui que eu tô mostrando que tem na minha prateleira, eu já fiz vídeo delas aqui no canal, hein? Então, dá uma olhada aí na playlist de bonecos do Dragon Ball. E no mais é isso aí, pessoal. Espero vocês nos próximos episódios da nossa série. E eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos e... Falou! Até mais! Onde está o Kakaroto, aquele maldito? Ele disse pra mim que nós íamos lutar. Kakaroto, estou te esperando. Eu também sou o Vegeta. Eu também sou o Vegeta.